Olá pessoal do canal, olha só gente, hoje vem trazer mais um pão fácil de fazer que não precisa sovar. Esse pão de hoje é um pão de lanche, mas você pode fazer ele em tamanho grande também, então é bem fácil e bem rápido. Eu vou começar colocando aqui na tigela o leite. Lu, eu posso usar água no lugar do leite? Pode, mas eu vou usar leite porque eu acho que a massa fica mais gostosa. Então aqui vai um copo de 240 ml. Se você estiver com pressa que esse pão cresça, pode amornar esse leite um pouco, tá? Mas cuide para não esquentar demais. Agora nesse leite eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Use o açúcar da sua preferência. Agora eu vou misturar bem para diluir esse açúcar aqui. Essa primeira parte você pode fazer também no liquidificador, tá? Pronto gente, já diluiu o açúcar aqui. Agora o que eu vou colocar? O fermento de pão. Aqui eu tenho 10 gramas de fermento ou uma colher de sopa bem cheia. E vou misturar agora esse fermento aqui. Pronto gente, já misturei o fermento. Agora eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de óleo. Pode usar o óleo que mais você gosta. Só 3 colheres. Também vou colocar uma colherzinha de chá cheia de sal. E também vou colocar um ovo inteiro. Agora gente, eu vou misturar bem. Para depois a gente só colocar a farinha de trigo. Olha como é simples esse pãozinho. Pronto gente, agora é só acrescentar a farinha. Peguei aqui o primeiro copo de farinha. Já já eu vou falar em gramas o que foi na receita. Coloco o primeiro copo aos poucos. E vou só misturando essa farinha aqui. É bem rapidinho e bem fácil. Vou colocar o restante agora do copo. Pronto, já coloquei o primeiro copo. Agora vem com o segundo copo de farinha. E continuo misturando aqui. Olha só gente, com o segundo copo de farinha. A massa está bem mole ainda. Então o que eu faço? Eu vou trocar o fuê agora, porque ele já está ficando ruim de misturar. Então eu pego aqui uma colher. Agora vou misturar o terceiro copo de farinha. Continuo misturando aos poucos. E já já eu vou mostrar para vocês o ponto que eu preciso dessa massa. Vou colocando sempre farinha e misturando. Pronto gente, coloquei o terceiro copo de farinha. E a massa já chegou no ponto que eu preciso. Então em copos de farinha, foram três copos bem cheios de farinha de trigo. Tamanho do copo que eu usei, 240 ml. Pode dar alguma diferença dependendo do tamanho do copo que você usar ou do tamanho do ovo. Então pode ir um pouquinho a mais de farinha ou um pouquinho menos. Agora vou mostrar uma coisa muito importante. O ponto da massa. Então por fora ela não está grudando. Você consegue retirar da tigela. Mas se você abrir ela aqui por dentro, ela está grudando. É esse o ponto da massa. Então sempre coloque farinha aos poucos para não passar do ponto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma tampa, vou fechar aqui o pote. E vou deixar essa massa crescendo alguns minutos. Quando eu notar que ela cresceu, eu já posso modelar os pães. Deixei crescendo aqui uns 30 minutinhos. Olha só como esse pão cresceu bastante. Claro, você não precisa deixar crescer tanto. Se você notar, cresceu um dedinho acima, já está bom, tá? Daí você já pode modelar os pães. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha para retirar da tigela. Vou retirar aqui a massa. Agora você pode tanto fazer um pão grande com essa massa, um só. Pode fazer dois ou fazer pães pequenos. Eu vou fazer todos pequenos. Então você faça conforme o seu gosto. Eu vou então dividir essa massa em pedaços. Se você tiver balança, pode pesar para deixar todos no mesmo tamanho. Então eu vou cortar aqui os pedaços. Então, gente, já dividi os pãezinhos. Agora peguei uma forma de pão. Essa minha forma tem 23 aqui por 32 de comprimento. Untei ela só com óleo. E agora vou modelar os pães para colocar na forma. Então agora eu peguei um pedacinho da massa. Posso abrir no rolo. Se estiver grudando um pouquinho, você coloca um pouco de farinha. Não tem problema. Então, gente, abriu a massa, ó. Só enrola essa massa. Bem simples e bem fácil. Tá pronto o pãozinho. Vou colocar na forma. Agora eu vou fazer isso com todos os pedacinhos e já mostro para vocês. Olha só, gente, já modelei os pãezinhos, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar para crescer só mais alguns minutinhos. Quando eu notar que ele começou a crescer, eu já posso levar para assar. Então vou deixar aqui ele descansando um pouquinho e já mostro. Olha só, gente, deixei crescendo aqui em torno de uns 25 minutos, tá? Claro que isso vai depender da temperatura do dia. Pode levar mais tempo ou menos. Então agora eu já posso levar para o forno. Forno 180 graus e já trago. Olha só, gente, acabei de tirar do forno. Levou em torno de 35 minutos a 180 graus. Agora, enquanto eles ainda estão quentes, eu vou passar aqui uma manteiga aqui por cima. Para ficar com um brilho todo especial e a casquinha bem macia. Pronto, gente, já passei a manteiga aqui por cima. Agora eu vou mostrar para vocês como fica especial essa massa. Olha só, gente, sai super fácil da forma. Olha isso, olha a situação desse pão. Sabe aquele pãozinho que você compra para lanche na padaria? É assim, gente, é super fácil de fazer. Olha a fofura, se você apertar, é muito fofo. Agora eu vou abrir aqui para vocês verem a massa. Olha a situação, gente. Olha a fofurinha desse pão. Que maravilha, gente. Sem precisar sovar, que é o mais importante. Tá? Olha só. Que massa perfeita e maravilhosa. Muito fofinho. Ó, parece um algodão essa massa. Ele ainda está bem quente. E olha isso, gente. Olha a situação. Então, tá aí, meus amores. Façam um pãozinho para a família. Que eu tenho certeza que vai ser sucesso total. Um beijo e tchau, gente. Deixa eu ver quant Filipinas. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.